Estava eu aqui testando esse Play 2 aqui de um cliente, que eu vou enviar daqui a pouco por sinal E coloquei um joguinho de futebol aqui pra testar, testei ele umas duas vezes, só que na terceira vez Me chamou a atenção que tinha o nome de um time apenas, eu falei cadê o nome dos outros times né Aí eu fui ler o que era aquilo, tá, ó tô aqui no Pro Evolution 2016, você aperta Start Tem os níveis aqui ó, desde o mais ferrado até o nível Vasco cara, brasileiro não tem limite mesmo viu cara Se esses caras usassem um pouco dessa inteligência para o bem da humanidade, o Brasil não ia estar essa porcaria que tá hoje né Olha aí, nível Vasco, é brincadeira uma coisa dessa